Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Chegando aqui em Formiga. Formiga. Formiga, no estado de Minas Gerais. Estamos na MG 050, né? Vamos gravar Formiga. Para quem não conhece, eu não conheço. Também não. Vamos ficar conhecendo. Sério que você não conhece, amor? Para quem não conhece, vai ficar conhecendo. Quem conhece, vai rever. Formiga. Dia 27 de setembro de 2021. 16 horas e 3 minutos. 30 graus a temperatura. Hoje tem aniversário. De novo? De quem, meu pai? Guilherme. Ah! Aniversário do Guilherme. Mas é que o Guilherme assiste. Acho que não assiste. Eu acho que não. Mas eu vou mandar os parabéns para ele. Feliz aniversário do Guilherme, meu humano de coração. Irmão postiço. Irmão postiço. Meu cunhado postiço. Mais novo. Mais novo. Um abraço para o Guilherme. Um abraço para o Guilherme. Um abraço para o Guilherme. O Chico está com saudade de você, Guilherme. Ah, é verdade, o Chico. Tadinho. Guilherme é o antigo dono do Chico. O Chico deve estar com saudade de nós também. Coitado. Com certeza. Chico e o sem nome. Sem nome. Ai, tadinho. Ele é sem nome. Esperiquito. 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 Fala nisso, tem que mandar uma mensagem para o seu Carlos lá. Ver se está precisando de alguma coisa lá. Alguma ração, alguma coisa. Mandar um dinheiro para ele. Já que nós não vamos para casa hoje, né? Formiga. Eita, garrafinha. Essa não foi a garrafa de café. Essa foi a garrafa de café. Quase que deu na minha canela. Da água. Garrafa de água. Bairro do Quilombo. Vamos mostrar a passagem pelo perímetro urbano de Formiga. A gente não passa, logicamente. Mais uma vez falando. A gente passa beirando aqui, né? Passa no meio da cidade, mas não por dentro da cidade. Legal, Carlão. Está com a luz acesa, hein? Perímetro urbano de Formiga. A gente passou Divinópolis ali. Nossa, Divinópolis é grande, hein? Grande. É grande Divinópolis. Eu não conhecia também, não. Quero dormir. Podia ter gravado Divinópolis lá, mas... Vamos deixar para uma outra oportunidade. Um abraço para a galera lá de Divinópolis. Um abraço para a galera. Um abraço para a galera. A galera daqui de Formiga. Está bem nublado hoje, essa região para cá está bem nublada. Bairro Planalto, Pimenta 40, Piu, Pionri, não vou nem me arriscar em falar o nome. Pionri, se fosse um N seria Piu em I, como é um M é Pionri, passa por fora, não é bem por fora da cidade. Já de Vinópolis a gente passa um trechinho fora assim, depois corta bem por dentro. Eu resolvi vir por aqui, porque é um trecho que eu nunca tinha passado, falei vamos por ali, daí a gente grava alguma coisa que a gente ainda não gravou, gravamos lá. Como que é o nome daquela cidade que nós gravamos primeiro lá, é Matheus Leme? Isso, Matheus Leme, daí a gente gravou um cadinho ali de Itaúna, fizemos um vídeo grudado um no outro aí, para não ficar muito grande, e agora gravamos passagem aqui próximo, né, perímetro, município de... Formiga. 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 A gente quando era criança começava a fazer muita bagunça, minha mãe falava, tá com formiga? Formiga. 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 %. Formiga. E a água que está prometendo aí está bom, hein. That's right. Parece que está caindo uma chuta, mesmo não. Pior que não está. as novinhas mais carregadas estão bem em cima, não estão nos horizontes aqui ó, nessa novinha nenhuma parece chuva né, se tivesse chovendo daquele jeito parece uma cachoeira só num lugar, mas não é não, é do sol que dá aquele prisma como fala né feitos, desfixos e trinta só novinha nenhuma aqui tá legal A CIDADE NO BRASIL De fato parece mesmo, mas não é chuva não Passamos tão rapidinho por Formiga de Vinópolis, demorou bastante Bonito o cavalo Bonito mesmo, é aquele cavalo O cavalo daquele filme de cowboy antigo que os índios usavam os cavalos assim Tem malhado Marrom com branco né Fizemos uma paradinha agora a pouco ali pra tomar um café Já compramos um curar Curar de milho A menina colocou canela né, a canela vai espalhar por cima né Mas eu vou comer a parte de cima Você não gosta né, deixa que eu coma a parte de cima A canela é bom pra... É bom Pra cólica, sabia? É A cólica é intestino Aquele fuxicória, sabe? Será que é feita em canela? Acho que sim, é Acho que o açúcar é misturado com canela A fuxicória é uma planta, não é? Ai, você tinha um gostinho de canela Logo, logo saberemos nos comentários É verdade Eu lembro quando a Juliana era bebezinha Colocava fuxicória Pegava a chupetinha dela e colocava no pozinho de fuxicória Pra cólica Vigilante noturno me deu trabalho também Quando era pequeno Nossa, quantos vidrinhos de fuxicória eu usei Mas era bom né, porque nossa Tu usava aquilo ali e daí tinha sossego Tanto a criança quanto a gente né Ai, o Gustavo, olha Às vezes nem o pozinho não tava adiantando Ele tinha muita cólica É Mas é assim mesmo Córrego fundo Pains 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 Centro Ribeirão Preto? Hum? Tá vendo uma quarta dizendo que era o centro de Ribeirão Preto? Não, centro Indicando pra ir pro centro E Ribeirão Preto, nesse sentido Ribeirão Preto é lá em São Paulo A gente vai sair lá em Ribeirão Preto Ah, sim Entendi Isso é pequenininho ainda né Aham Não entende ainda né Ah, ainda não Centro Ribeirão Preto Centro de Ribeirão Preto Centro e Ribeirão Preto Mas não tava aí Não Não, não estava né Mas as placas não vai dizer centro e Centro de Fica subentendido Tava escrito centro de? Acho que não hein Aqui a gente tá sentindo Ribeirão Preto Ah E provavelmente naquele sentido que a placa estava indicando Era centro também de Fumiga Fumiga Indústria de Cal Floresta E aí ó Indústria de Cal Indústria de Cal Essa rodovia MG 050 é pedagiada E Até que tá boa a rodovia Apesar de ser bastante trecho né De pista simples Um trecho ou outro é duplicado aí Mas é uma Rodovia boa até Tem bastante terceira faixa né Pelo menos até aqui Onde a gente passou Os trechos de subida Sempre tinha terceira faixa aí Olha a água aí ó Além É só umas gotas Não vai dar nem para lavar o para-brisa Tomara que dê para lavar o para-brisa pelo menos Tira que ligado ó Jogar água ali Jogar água ali para tirar o excesso Tinha só poeira né Passei o limpador ali por causa dos pinguinhos que caiu só piorou só Tive que ligar ó Vou pegar um peixe lá Hã? Olha o peixe Olha só que legal o tamanhão da Do peixe ali Isso é uma garopa Opa Opa Coloca-se do dor É bem movimentado galera Quem anda por esse trecho aqui ou quem pretende andar aí É uma rodovia que tem um movimento razoável aí Vamos chegar aí mais um pedágio aí Tira que até o lado Tira que tá Vamos lá. O barulhinho da chuva no para-brisa. Espringo grosso. Até sono. E aí, quem faz hora que não vê chuva, aproveita aí. Aproveita que já vai parar. O barulhinho da chuva. 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 Ele está precisando de chuva, né? Tem que chover bastante ainda. Aqui até o final do ano agora começa a chover. Começa a chover mais aí. Opa! Você viu? Olha na pista. Você viu ali? Galera, vocês viram ali o que aconteceu? Dei uma freada ali e a carreta quase que formou ela. E daí eu tirei o pé, né? Tirei o pé do freio e dei uma aceleradinha. Não sei se era porque era óleo ali, alguma coisa. Acho que é óleo na pista. Calma. É um perigo. Pista molhada desse jeito assim ó. Qualquer vacilo vai para a Kissaça. E ali aquele trechinho que a gente estava ali, onde aconteceu ali. O asfalto não é tão... Não é igual aqui ó. Isso. Está igual do outro lado ali ó. Meio liso mesmo. Aí pega um pouquinho de chuva e fica um sabão. Você se mete o pé no freio ali e já era. Ainda bem que não tinha nenhuma curva ali, né? A curva era um pouquinho mais para frente. Aqui ó. Asfalto é igual. É. A curva era um pouquinho mais para frente e eu não tive necessidade de frear ali. Fui só dar um totozinho né, para diminuir um pouco a velocidade e aconteceu aquilo ali. Eu senti que a carreta já estava puxando para o lado do acostamento. Talvez você não dê para vocês notar né, porque no caso da imagem né, está pegando assim. Mas quase que formou o L ali. Mas provavelmente é óleo na pista, senão não ia acontecer aquilo ali. Eu acho que era óleo. E daí tem aquela parte lisa né. Uhum. Linda a imagem. Troca cueca e segue o bairro. E olha que eu não estou com... Eu não ergui nenhum eixo. Eu estou com os quatro, com os... No caso com os quatro eixos da carreta né. Os quatro não, os dois eixos da carreta. Ou os quatro rodados no chão né. Essa carreta. Eu acho que se tivesse com o eixo levantado daí seria... Ah, seria pior. Seria pior se tivesse com o eixo levantado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Na outra que o viagem quando estava vindo né. Acho que eu falei né. Que... Os perigos né. De formar L né. Tem que estar regulado o freio. Tudo certinho né. Aham. Comentei ali. Ali não foi nem questão de regulagem do freio. Foi questão da pista mesmo. Pista lisa né. Daí começou a cair uma chuvinha ó. Tipo que nem... É. Mas aqui é só marca mesmo né. Aqui não está molhado. Mas essa chuvinha bem fraquinha ali ela não lava a pista. Aí o mínimo de óleo que tiver na pista vira um sabão. Tem que tomar cuidado. Ainda bem que o criador sempre guarda a gente nessas horas aí. Verdade. Depois que eu dei... Que deu aquela... Essa sensação ali atrás ali. Eu tirei o pé do freio né. Aí dei uma aceleradinha bem de leve. Bem pouquinho assim. Para estabilizar né. Para alinhar de novo o cavalo. Porque ele não chegou a sair né. Não chegou a formar o L. Ele começou só. Só começou assim. Quando eu senti. Aí eu tirei o pé do freio. Que se continuar freando. Daí tchau. Aí daí eu peguei e puxei devagar. Aqui ó. Fui bem devagarzinho no... No bigodinho né. No manequinho da carreta só né. Daí não freia o cavalo né. Freando só a carreta. Daí não tem perigo de dar ele. Só puxar bem devagarzinho. Daí... Aí deu. Beleza. Passou aquela... Descidinho um pouquinho mais forte ali. A curva. Daí tudo é bom. Só motivo de continuar a viagem aí. Graças ao criador deu tudo certo aí. Esse é o Lambá. Aham. Essa região tem bastante. Tem. Mas na placa né. É assim. A música passa o ando a noite Não gosto de andar a noite Esses bichinhos são São atores, né? São atores É, eles são atores, eles fingem de morto Eles fingem de morto Ah, é o Silvio que estava falando É, não Se ele se sentir ameaçado E ele não tiver pra onde correr Ele se finge de morto Beleza, jóia, galera Valeu Tirando o sustinho ali Tá tudo bom, hein? Tudo tranquilo Beleza, galera Um abraço pra toda a galera De Contagem Toda a galera de Contagem O pessoal lá de Contagem que a gente saiu E essas outras regiões Um abraço pra todos Criador, abençoe a todos Contagem, BH, Betim Galera do Triângulo Mineiro Que a gente não vai passar por lá Mas lembrando aí Muito linda essa região Muito linda essa região aqui também Linda mesmo A casca A casca Também tem por aqui Tem, oxi Um abraço pra toda a galera Valeu, galera Criador abençoe cada um Assim como ele tem nos abençoado aí Nos protegido Proteja todo mundo que estiver na estrada aí Tá bom? E proteja vocês nos lares de vocês aí Se inscreva no canal Deixe seu comentário Seu like aí E vamos que vamos aí Obrigado aí Já estamos com mais de 46 mil Valeu Legal Obrigado, galera Tudo de bom pra vocês Até depois Parar ali, trocar a cueca E seguir viagem